Música Muitas são as ações que aconteceram na infraestrutura juntamente com o urbanismo. Podemos destacar o cascalhamento de todas as estradas vicinais do município, como também em alguns pontos do município a reabertura de estradas. Inovamos também, levando Brita para as nossas comunidades estarem melhorando o seu pátio da comunidade. Buscamos fazer parcerias junto entre a agricultura e a infraestrutura para assim levar ao nosso agricultor a limpeza através das nossas lavouras, sendo atendido então pela infraestrutura. Recuperamos na parte urbana da cidade algumas ruas asfálticas, seja ela a Rua José Bordin e também a Henrique Nímale, como também a Rua do Comércio, que liga a saída à Volta Grande. Já também realizamos o projeto da obra da construção da pavimentação asfáltica, que tem acesso no lado da prefeitura, que liga a nossa nova escola de ensino fundamental. Buscamos, no perímetro urbano, realizar construção de calçadas em várias ruas, em vários locais da cidade, como também construímos muros para que, assim, a terra não entrasse dentro da calçada. Buscamos melhorar, através do consórcio CISAM, o atendimento da água para os nossos munícipes. Fizemos a limpeza e a manutenção de todos os órgãos públicos, através da gerência da infra juntamente com o urbanismo. Sobre a coleta do lixo, tivemos melhoras nesse setor, pois ampliamos o urbano da cidade e estendemos um pouco para o interior, como também recolhemos mais vezes o lixo no interior do município. Sendo assim, que para o nosso munícipe, isso ajuda no seu dia a dia, na sua casa. Tivemos também a instalação de proteção de fontes de águas, como fontes Canxambu, auxiliando o nosso agricultor nesta área. Ver formas e construção de casas voltadas aos programas da assistência social. Foi a gerência de urbanismo que auxiliou a gerência da assistência social. Buscamos também realizar limpezas de lavouras com o trator de esteira nas propriedades. Regulamentamos a questão do protocolo feito na garagem municipal, onde temos uma determinação de um TAC que nos orienta como deve ser feita essa condução destes trabalhos. Fizemos muitas reaberturas de valas de estilagem para o nosso agricultor, através de eretas-escaladeiras e também de giratória hidráulica. Mais uma inovação para dentro da cidade foi a realização de lixeiras novas, onde que investimos em uma lixeira mais ampla e também mais germânica para o nosso ambiente, onde que já conseguimos trabalhar a parte turística junto a essa construção. Muitos trabalhos foram realizados com vetos-escaladeiras, com trator de esteira, com patroa, com giratória hidráulica. E lembrando que esse maquinário também foi uma renovação durante todos estes anos. Buscamos atender o nosso município, mas sabemos que este ano tivemos muitas dificuldades, seja com o Covid-19, como também com a estiagem que duas vezes nos atingiu. Quero lembrar, então, que nesta gerência da infraestrutura e urbanismo, nós praticamente renovamos a frota de maquinários. Tivemos parceria, sim, com o governo federal, estadual, com os ministérios, mas essa foi a luta e a busca. Tivemos, então, a vinda de uma patroa, de um trator de esteira, de caminhões caçando, temos ainda um encaminhado, assim, para chegar nos próximos dias. Lembrando, reto-escaladeira, reto-escaladeira hidráulica, são todos equipamentos que vieram para atender, sim, você, produtor de Alto Bela Vista e Bela Vistense, em geral. Mas dizer que as demandas são muitas, porque a gente sabe dos investimentos que estão chegando para Alto Bela Vista. E ficamos felizes com isso, porque é assim que o município cada dia cresce mais e também se desenvolve. Lembrando também que realizamos muitas adequações da tubulação em diversos pontos do município. Outra situação que realizamos foi a readequação de alguns pontos onde que tivemos que recuperar e aproveitamos e investimos em galerias onde que estas dão um suporte maior e também com mais qualidade para os nossos munícipes poderem passar nas estradas. Sempre buscando a economicidade dentro das licitações, licitamos os maquinários, algumas obras. E quero lembrar então a obra do Giro e Córdão, o Centro de Eventos. Essa obra foi muito importante para o nosso parque de eventos, onde que todos os anos procuramos também fazer algo a mais neste parque. Construímos casas para assim o nosso comércio e também as pessoas que nos auxiliavam nos eventos, principalmente na Gericara, ter um espaço mais adequado para atender os visitantes. Contudo, investimos então em casas para essas vendas, em banheiros. construímos o tão sonhado Centro do Giro e Córdão, onde que esse trouxe também muitos frutos. Realizamos muitos eventos já lá. A magia de Natal, encontro com idosos, com clube de mães. Este parque foi maravilhoso, esse Centro de Eventos. Lembrando que então, todos os anos investimos no Centro de Eventos. Lembrando da parte da iluminação, da rede de iluminação. Então, com isso, sabemos que esta foi uma grande obra também dentro da gerência de infraestrutura. Outro projeto importante também para o município e que vem a contribuir futuramente para o mesmo, foi feito a contratação do diagnóstico socioambiental, para assim poder trabalhar a questão da regularização das liúrbis. Legenda Adriana Zanotto